Item 10, processo 48.5131.92.2010.81 e 63.29.2010.50. Resultado da audiência pública número 49 de 2012, que teve como objetivo colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de ato normativo que estabelece as condições e procedimentos aplicáveis ao desligamento de agentes integrantes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e de outras providências. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. O processo haverá uma apresentação técnica a ser feita pela SEM. Em 19 de maio de 2010, a CCE encaminhou sugestão de minuta de resolução de desligamento de agentes integrantes da CCE por descumprimento de obrigações. Em 10 de agosto de 2010, a diretoria da ANEL, ao deliberar sobre recursos administrativos interpostos contra atos da CCE, determinou a SEM que apresentasse proposta de alteração dos procedimentos de comercialização existente e da conversão de comercialização, conforme o caso, com vista a, entre outros, disciplinar as hipóteses de cabimento de recursos a ANEL contra atos praticados pela CCE. Por meio de nota técnica, de dezembro de 2010 e maio de 2011, respectivamente, a SEM apresentou sugestões de texto normativo dispondo sobre impugnação de atos praticados na CCE, bem como sobre as condições e procedimentos aplicáveis ao desligamento de agentes dela integrantes. Em razão de recomendações ofertadas pela assessoria da diretoria, a SEM, mediante uma nova nota técnica, agora de outubro de 2011, submeteu nova proposta de regulamento contendo também aperfeiçoamento que já haviam sido identificados por aquela superintendência. Posteriormente, novas alterações foram introduzidas na proposta da SEM, a meu pedido, objetivando a simplificação e otimização do texto, mediante aproveitamento dos conceitos existentes, remissão a normas existentes, foco no rito e incorporação de aspectos operacionais em procedimentos de comercialização específicos. Após reunião interna com a participação dos diretores, a versão final sofreu novos ajustes. Em 23 de maio de 2012, foi editada a nota técnica número 60, também da SEM, avaliando todas as alterações a que foi submetida a proposta de ato normativo. A audiência pública 49, de 2012, foi realizada no período de 28 de junho a 28 de agosto de 2012, e em 10 de dezembro do mesmo ano, foi editada a nota técnica 122 da SEM, com análise das contribuições recebidas e com a minuta resultante do ato normativo. Em 27 de março de 2013, foi realizada a nova reunião interna com a participação dos diretores, tendo sido a minuta de resolução normativa submetida a ajustes. Por fim, por meio de parecer, de 8 de abril de 2013, a Procuradoria-Geral concluiu pela legalidade da proposta de resolução hora em análise. Então, foi feita a reunião, a apresentação técnica, o relatório, pela SEM. Doutor Fred. Boa tarde a todos. Esse, conforme mostrou o relatório do doutor Romeu, foi um processo que demandou bastante trabalho da área. Foram cinco notas técnicas e muita discussão aqui interna, o que culminou na audiência pública 49, e que nós vamos apresentar aqui o resultado, que é a versão final. Então, é um ato que contém a minuta de resolução, a proposta do regulamento para o desligamento de agentes da CCE, por descumprimento de obrigações e a impugnação dos atos praticados lá pela CCE, que tinha sido o outro pedido formulado pela diretoria. O escopo da resolução normativa, então, basicamente, trata do desligamento do agente, podendo ser compulsório, voluntário, ou desligamento por inadimplemento, as sessões que tratam do procedimento, do desligamento e da execução. Lembro que o desligamento compulsório é aquele quando o agente perde a otorga, por algum motivo, o voluntário, quando ele pede, e esse aqui, que é mais extensamente tratado aqui, o desligamento por inadimplemento junto à Câmara de Comercialização. Basicamente, os princípios que anoteiam essa resolução, que o inadimplemento de um agente titular de concessão, permissão ou autorização, o registro, vai implicar seu desligamento da CCE. E depois de cumpridos os procedimentos específicos, esse desligamento da CCE poderá corresponder à cassação da otorga e o cancelamento do registro aqui pela ANEL. Então, um agente inadimplente, mesmo com a otorga, ele deve ser desligado da CCE por inadimplemento. Embora ele tenha uma otorga para geração, para comercialização, ele poderá não poder operar na CCE por inadimplemento lá. Então, após a instalação do processo de desligamento, vai ser bloqueado o registro de todos os contratos de venda na CCE e bloqueada também a alteração de qualquer registro já efetivado. Com a efetivação do desligamento, então, são conselados todos os registros de contrato. O desligamento da CCE vai implicar abertura de processo para a cassação da otorga ou intervenção, caso, é uma remessa de ofício à ANEL, caso o agente tenha essa otorga. E a decisão sobre desligamento é remetida à ANEL somente se houver recurso, otorga ou ambos. O recurso pode ser no caso de consumidor, que é um agente que não tem otorga. E prevê-se que os sucessores eventuais de algum agente que tem ativos, ficará com o débito desses ativos. Mais especificamente, para os diversos tipos de agentes, os geradores e comercializadores, por exemplo, do desligamento pela CCE se dá a partir do primeiro dia do mês subsequente à data da decisão. Para a cassação da otorga, então, a decisão é remetida à ANEL, que vai instruir o processo e decidir pela cassação ou não da otorga. E entre esse período de desligamento da CCE e a cassação da otorga, os geradores continuarão operando e vão receber pela energia gerada, o PLD, no caso de uma hidráulica, ou um CVU, no caso de uma térmica. As usinas, então, programadas ou despachadas centralizadamente, permanecem no DEC, até a cassação da otorga, mas já desligadas da CCE. Também ficam no MRE. No caso de consumidores livres especiais, o desligamento implica a suspensão de fornecimento a todas as unidades consumidoras modeladas aí no perfil desse agente da CCE e vai-se operar os efeitos do desligamento a partir também do primeiro dia do mês subsequente da efetivação da última suspensão. Lembrando que a suspensão de consumidor tem que ser comunicada à distribuidora, a distribuidora notifica o consumidor e só após o desligamento efetivo fisicamente do consumidor é que ele é desligado. E no caso das distribuidoras, um eventual desligamento vai se operar somente quando tiver já um outro agente otorgado, seu perfil correspondente. Com relação aos recursos, as novas disposições aí, então, alteram a resolução 273 e a resolução 63, ambas aí na esfera da ANEL, e referem-se a recurso, o contrato da CCE e do desligamento de agentes da CCE. Tem prazo para interposição de 10 dias, previsto na 273, o juízo de admissibilidade é feito pela ANEL, admitido quando tiver decisão contrária às disposições normativas, e o eventual efeito suspensivo, porque um agente solicita aí para o seu recurso, além das condições hoje em dia observadas, para a concessão de efeito suspensivo, exige-se uma calção garantidora, que vai depósito numa calção, e a manutenção desse agente, ainda há de imprensa desse agente na CCE, enquanto transcorrer esse período. Essa aqui, só para finalizar, são as contribuições feitas à audiência pública, um breve resumo, são 58 contribuições de 13 agentes, a quantificação das que foram aceitas ou não. Era isso. Obrigado. Obrigado, Fred. Procuradoria? A Procuradoria vem interagindo longamente com a CCE a respeito da minuta de resolução normativa proposta, e, ao final, a Procuradoria se manifestou em relação aos termos da minuta por meio do parecer número 177-2013, no qual, em resumo, após algumas considerações, a Procuradoria conclui pela legalidade da minuta proposta. Bem, aqui, digno de registro, o Fred ressaltou eu também no relatório, mas, de fato, foi um assunto bastante discutido, a área sem a própria CCE. E, também, aqui, um agradecimento ao próprio Dr. André, que cedeu também uma ajuda importante do assessor Delo Cristiano, que ajudou também o Aldani na discussão do assunto. Eu acho que foi um esforço conjunto aí para produzir um regulamento que tem a importância que tem, mas, realmente, procurando simplificar sem perder aí o termo de conteúdo ao máximo. A necessidade de aprimoramento de disposições normativas que versam sobre a matéria surgiu em face das circunstâncias vivenciadas pela comercialização na CCE, decorrentes da inadimplemento de agentes que resultaram no incremento de instabilidade e do risco experimentado pelos demais agentes integrantes da Câmara. Assim, a proposta de regulamento contempla, em síntese, o seguinte. Primeiro, o aspecto em relação ao desligamento de agentes integrantes da CCE, que o Fred já comentou na apresentação técnica, mas aqui o relatório está bem resumido. O procedimento de desligamento será instaurado e conduzido pela CCE, assegurado ao agente o contraditório e a ampla defesa, como não poderia deixar de ser. O desligamento de um agente da CCE, motivado por inadimplemento, decorre do descumprimento de obrigações estabelecidas pelas normas vigentes, notadamente, a conversão de comercialização, os procedimentos de comercialização e estatuto social da CCE, incluindo o inadimplemento atinente. Aí tem relacionado os aspectos, os principais aspectos que podem motivar esse desligamento. Porque, essencialmente, a inadimplência com conjunto de obrigações na condição de agente. Tendo sido o agente desligado da CCE, será instaurado processo administrativo no âmbito da ANEL, em razão de inadimplemento de obrigações que poderá resultar em caçação da autorização para comercialização, caçação de autorização ou cancelamento de registro para geração de energia elétrica, proposição ao poder concedente de caducidade, concessão ou permissão de serviço público de energia elétrica, ou de uso do bem público, e desconexão da geradora do sistema elétrico. Em caso de desligamento da CCE, de agente gerador, e até que esse tenha sua outorga revogada, permanecem as obrigações do agente para o sistema, sendo a energia eventualmente gerada, valorada, ao preço de liquidação de diferença, PLD, e o valor resultante utilizado para abater a dívida do agente junto ao sistema. No caso de desligamento de distribuidora, a ANEL notificará a Eletrobras para suspender de forma imediata o repasse de recursos oriundos em cargos setoriais por ela administrada. Os créditos havidos pelo agente desligado em razão de eventual indenização por investimentos vinculados a bens reversíveis e ainda não amortizados ou depreciados, poderão ser utilizados na quitação dos débitos na seguinte ordem de priorização. Os primeiros registros escriturais e demais débitos que restam pendentes com os agentes da CCE, credores, os custos incorridos pela CCE e seus procedimentos internos para desligamento ou outros relativos à sua atuação decorrente na via administrativa ou judicial, e as penalidades incorridas pelo agente desligado no âmbito da CCE. A representação de ativos de propriedade de empresa desligada do quadro associativo da CCE por descumprimento de obrigações já está condicionada ao adimplemento do próprio agente que pretende representar os ativos de propriedade de empresa desligada, caracterizada a sucessão, também é uma condição, é a quitação das obrigações de inadimplemento pelo proprietário do ativo a ser modelado, proporcional ao respectivo ativo. Em outro aspecto importante é o recurso contra atos praticados lá pela CCE, recurso junto à ANEL. A proposta de resolução introduz um capítulo específico na Resolução 273-2007, disciplinando a possibilidade de impugnação de atos praticados pela CCE. Eis os principais pontos abordados. Das decisões proferidas no âmbito da CCE, em única ou última instância, cabe a interposição de pedido de impugnação à diretoria da ANEL, quando contrárias a disposições normativas vigentes. Havendo registro de dano irreparável ou de difícil reparação, a ANEL poderá conceder o efeito suspensivo ao recurso, se assim for requerido pela parte, observando-se, além do disposto no artigo 47 da Resolução 273-2007, cumulativamente, que a concessão do efeito suspensivo está condicionada à prestação de calção em montante correspondente aos valores controvestidos decorrente da aplicação da penalidade técnica de sanções por descumprimento de obrigações de liquidação financeira relativa à operação de compra e venda de energia no mercado de curto prazo ou à contratação de energia de reserva, bem como decorrente de outras obrigações estabelecidas pelas normas vigentes. E que, também outra condição, que, concedido o efeito suspensivo, sua eficácia está condicionada à inexistência de novo inédito implemento na CCE no curso do processo. Outro aspecto é a penalidade introduzidas na Resolução 63. A proposta de resolução contempla a alteração da Resolução 63-2004, visando caracterizar a infração sujeita à imposição de penalidade de multa se a CCE deixar de observar o disposto em regulamento atinente ao desligamento de agente e à impugnação de atos pela ANEL. Ademais, a proposta de resolução caracteriza como infração sujeita à penalidade de revogação da autorização ou de caducidade da concessão ou da permissão a hipótese de desligamento de agente junto à CCE por inédito implemento. Disposições finais. Por fim, merece destaque o fato de que a proposta de resolução estabelece prazo de 60 dias para que a CCE submeta à homologação da ANEL o Estatuto Social com os ajustes devidos e propostas de alteração das regras e procedimentos de comercialização. Isso pra, evidentemente, repercutir essa norma que está sendo discutida. Então passo ao dispositivo do exposto com base no documento constante do processo aí mencionado, voto por aprovar a proposta de ato normativo que estabelece as condições e procedimentos aplicáveis ao desligamento de agentes integrantes da CCE. É o voto em discussão. Torme, eu só tenho um ponto, na verdade dois, mas um é que eu acho que talvez seja um pouco mais relevante que é o relativo ao efeito suspensivo. A gente está fazendo uma exigência que é nova de que seja feita a calção sob pena de o diretor-geral não poder atribuir o efeito suspensivo. A gente tem alguns casos feito julgamento de cautelares no âmbito da diretoria mas, obviamente, que se o diretor-geral para dar efeito suspensivo precisa da calção, para cautelar também é razoável que se aplique a mesma regra. Ou seja, tanto o diretor-geral quanto a diretoria vão ficar dependentes da calção. E eu tenho medo que isso acabe levando a uma judicialização de questões administrativas dada a impossibilidade de se dar o efeito suspensivo em alguns casos. Acho até que a calção se justifica quando o valor controvertido diz respeito à liquidação. Aí é razoável que haja calção porque alguém depende daquele valor, alguém certamente gerou energia e depende daquela prestação. Agora, exigir calção para que a diretoria ou o diretor-geral possam atribuir o efeito suspensivo ou cautelar no caso de penalidade e sanção, eu já achei excessivo. Acho que no caso da liquidação é razoável de se exigir. Agora, no caso de penalidade e sanção, talvez seja demais. E acaba levando a uma judicialização talvez desnecessária. Então, é isso um ponto que eu acho que talvez seja mais relevante. E o outro, não é tão relevante, mas vale só destacar o seguinte. Na ordem de preferência que aqui se deu para os eventuais direitos que o agente tenha, a título de indenização, a primeira, a prioridade é registro escritural e demais débitos pendentes. Acho que é razoável se alguém gerou e precisa receber, a prioridade tem que ser essa mesmo. Mas depois, custos incorridos pela CCR com procedimento. E por último, penalidades. Vai lembrar que a penalidade, talvez se eu se inverter o segundo com o terceiro, que a penalidade abate o encargo de serviço de sistema. E os custos da CCR, esse é um procedimento que ela deve mesmo conduzir. E isso é pago no orçamento dela pelos demais agentes. Então, talvez seja só uma inversão aqui. Acho que não é nada relevante, mas talvez seja conveniente inverter, porque a penalidade é destinada a abater o encargo de serviço de sistema. E essa questão da calção é que eu acho que nós não deveríamos fazer essa exigência por causa de penalidade técnica e sanção, mas tão somente para eventual débito controvertido em relação à liquidação. Bem, eu, com relação a essa, o segundo ponto, que eu acho que é mais simples, eu concordo, eu acho que fica melhor inverter aqui, eu acho que não tem um efeito, assim, muito significativo. O primeiro, eu confesso que eu também fiquei em dúvida com relação a isso, porque eu entendo, assim, que na análise do efeito suspensivo, é claro que é uma prerrogativa do diretor geral, no caso, que vai ou não conceder o efeito suspensivo, ele pode analisar, entendo eu, e fazer, eventualmente, as considerações que ele entender pertinente. Também confesso que eu fiquei pensando que talvez aqui houvesse um certo exagero quando você exige a calção nessa situação de penalidade. É porque muitas vezes está se discutindo exatamente porque entende que a penalidade é exagerada. Então, eu, particularmente, não tenho nenhuma objeção em retirar essa exigência, não. Não sei o que os outros diretores pensam a respeito. Eu até fiquei em dúvida disso que você falou, porque isso aí, de alguma forma, como uma condição prévia à análise do efeito suspensivo, de alguma maneira, até limita, engessa, de alguma forma, a autoridade que vai tomar a decisão. Eu não tenho nenhuma dificuldade em contemplar essa questão, não. Mas não sei se os outros diretores, a própria procuradoria, tem alguma observação. Também eu entendo como razoável a proposta, acho que deve ser contemplada na norma. Doutor Romel, se a procuradoria pudesse pronunciar. De fato, faz sentido o que o doutor Julião levantou. Eu confesso que a procuradoria não atentou para esse ponto, mas faz sentido pelo seguinte, porque a calção, ela tem a finalidade de acautelar alguma coisa que está sobre risco. Quando se trata da aplicação de penalidades técnicas e de sanções por descumprimento de obrigações, não há nada a ser acautelado, o que é diverso da situação da liquidação financeira. E também, quanto à outra preocupação de poder haver um engessamento do diretor-geral, eu sugeriria além de que a concessão do efeito suspensivo possa estar condicionada, o que vai depender de uma análise caso a caso. E a sua sugestão, então, é de retirar essa questão da calção no caso de penalidades e no outro caso que possa ser. É isso? Isso, isso. Essa seria talvez uma solução que a procuradoria sugeriria de consenso, claro, a depender da deliberação da diretoria. Não sei, Luiz, o que lhe parece essa segunda parte aí. Quer dizer, a sugestão do Luiz muda em relação a tornar facultativa a exigência de calção para discussão relativa à liquidação. É uma alternativa. Talvez seja até o caso, a gente chegou a conversar sobre isso na reunião técnica, que o diretor-geral, de forma fundamentada, poderá dispensar a calção. Eu acho que fica mais interessante. Oi? Já está na minuta? Tá. Mas aí, então, bom, se está na minuta, não tem, em relação, aí não muda nada em relação ao que o Luiz propôs. É verdade. Seria só eliminar... Inverte um pouco a lógica. É só eliminar a calção para penalidade e sanção. Então, eu incorporo as duas alterações. É a inversão que o doutor Julião sugere, na questão dos custos lá da CCE, e o outro, então, ficaria dessa forma. Ou seja, exigida a calção no caso de liquidação de obrigações, não de penalidade, e nessa hipótese, como foi ali mencionado, que já está na minuta, então, fica que a regra é ter a calção, mas de forma fundamentada, a autoridade que for conceder o efeito dispensivo poderá dispensá-la. Ok? Então, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu, por aprovar a proposta de ato normativo que estabelece as condições e procedimentos aplicáveis do desligamento de agentes integrantes da CCE.